MÚSICA 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 E também, ela desaparece. E essa música, justamente, é a história de essa mulher que nos contém como ela conseguiu surmonter esse obstáculo. Agora, a caressa de a mer sobre seu corpo, os que cantam, são os elementos da vida que a guarda. A única vida é verdade, a única vida é em que me dá o que eu desirei. E então, eu venho, venho, não venho, eu venho, eu venho, eu venho, não venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, e então, eu venho, eu venho, eu venho, Hoje vem o banho, não vem o seu peso apoiar Não vejo isso doi, seu fã E então sofrer, se foi a sua manhã Só vejo o seu pão E então sofrer, se foi a sua manhã 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 Obrigada Então, bom noite, todos Bem-vindo à sala Rosta, meu nome é Tézia e eu sou acompanhada de gentlemen, então como eu disse na chanson Taquinera, eles vão titirar os sens, vocês estão prêts?